Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através das rádios São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, o nosso bom dia, bom dia a todos e obrigado pelo carinho desta audiência. Eu vou falar aqui um pouco sobre a emenda impositiva. Bom dia, eu nunca falei aqui nessa casa que estava sendo feito porque eu pedi. Não, eu nunca disse, eu nunca falei essa palavra. Eu falei que o serviço tinha que ser feito, se já ia ser feito ou não, não me interessa. O que interessa é que o secretário nos ligou pedindo para mim liberar a emenda que estava para calçamento, a emenda impositiva, que é um direito dos 15 vereadores no orçamento do município. A gente aprovou o orçamento de R$ 182 milhões para o município. Nesse orçamento, cada vereador tem R$ 128 mil, cada vereador tem, sendo a metade para a saúde e a outra metade para a infraestrutura. Na emenda impositiva desse ano, foi R$ 64 mil que eu destinei. O secretário pediu se podia usar na operação tapa-buraco na Avenida do Espírito Santo. E eu, para ajudar, que eu não quero atrapalhar, que aqui está uma fiura, liberei, que na realidade estava destinada para calçamento na Avenida do Espírito Santo. Mas como estava naquela situação, eu liberei essa emenda impositiva. Todo município, vários municípios, vários, não são todos, tem essa emenda impositiva. Por exemplo, Gareunis, tem um vereador lá que usou, foi até matéria no jornal, segunda-feira, no combate à violência. A emenda dele, ele disponibilizou para comprar drones, para a polícia ficar rodando os drones e vendo para combater a violência. São emendas que nós temos. Eu tenho uma emenda de R$ 49 mil de 2021, que essa emenda não foi tirada do posto de saúde não, viu? Essa operação tapa-buraco, esse dinheiro que o secretário pediu para liberar, não faz parte do posto de saúde. A do posto de saúde continua lá, R$ 49 mil. Tem mais uma de R$ 49 mil para calçamento. Tem mais uma de R$ 64 mil para adquirir um carro para ficar naquela região, Sitapu, Emalhada, Campo Verde, Caracol, naquela região, dando assistência. Essas ainda estão lá. E quem deve liberar é o prefeito. Agora, a minha intenção só foi ajudar o município ao liberar esse emenda. que se eu dissesse, não, é para calçamento, tinha que ficar para calçamento. Eles tinham que que ia fazer, ia, mas tinha que usar outro dinheiro, não esse. Então, a minha intenção sempre foi e sempre será ajudar o meu município, o meu povo e a minha vila. Quando a estrada, graças a Deus, graças a Deus que a Magna está se dirigindo, sentido a vila do Espírito Santo. Porque ontem à noite, eu vim trazer aqui uma criança, da porta da criança, na rua da Telpe, a chegar no hospital foi 50 minutos. 50 minutos. A estrada, péssima. Já que está fazendo, graças a Deus. E já que a Magna está descendo, sentido Espírito Santo, vamos fazer aquele escorredor, não é? Que eu vejo toda a quarta-feira que estou aqui cobrando. Por exemplo, ali, entrando para sair no Lisbão, sair no Sítio Lótese, Tondiziza, arrudeando para sair no Sítio Lótese, embaixo para sair a Inésio, que passou a Magna em 2020. Não é nada demais, já que a Magna está descendo. Vamos fazer o serviço? Para a gente não estar aqui nas quarta-feiras fazendo cobrança? Não é? Porque a gente, quando cobra aqui, é porque a população nos cobra. Hoje eu vim pelo Poço Doce. Eu não sei qual é que está mais ruim. Se é a principal para o Espírito Santo ou essa aqui no Poço Doce. Eu não sei a que está pior. Então, o nosso pedido é que faça. Quando vocês estão passando a Magna, vocês estão ajudando a nós, a população que trafega naquela área. Agora, esses corredores que eu estou falando lá, passaram a Magna em 2020 e precisam se passar o mais errado possível. Outra coisa que toda quarta-feira eu estou aqui cobrando. gente, a quantidade de lantas apagadas que tem aí na nossa vila. Eu passei ontem à noite, era mais ou menos na minha noite, eu saí contando. Do cemitério da vila até o colégio embaixo tem sete apagadas. Aqui tem aquelas que estão queimadas e tem aquelas que vai no descanso. Ela acende e apaga, acende e apaga. Rua da Telpa, ali próximo ao Poço. o pessoal nos liga pedindo, gente, vereador, faça a cobrança aí que tem lâmpada aqui totalmente nas escuras. E vale se lembrar que violência e as coisas erradas não só existem na cidade, existem nas vilas, nos sítios e com a iluminação boa evita muita coisa. Aqui o nosso apelo. e por falar emenda, tem uma emenda que foi pedido desde que eu estive nessa casa que eu luto pela Academia da Saúde para o Espírito Santo, tem uma emenda que eu pedi ao deputado Estilo Costa e essa emenda ela se encontra à disposição. quem deve ir atrás para a liberação? O prefeito do município. Já foi feito projeto, tudo. Sabemos que tem que ser corrigido o valor de quando foi liberada essa emenda para hoje. É um valor a ser corrigido que hoje o valor é mais, sabemos disso. mas foi uma emenda junto a um deputado. É só ir atrás que Espírito Santo precisa de uma creche muito e nós vamos lutar. Essa emenda essa emenda do deputado é uma emenda que tem que ser desbroqueada para ser construída a academia da saúde na Vila do Espírito Santo e na Rua da Telpe. Então são coisas que a gente anda atrás. Eu não gosto de estar espalhando coisas em redes sociais. Eu apenas redes sociais eu não coloco eu não coloco nem escuto. De vez em quando o pessoal manda o áudio o pessoal falando mal de mim que eu não tenho nada contra. É um direito de vocês se você acha que que esse vereador não trabalha que é o que vocês pensam e dizem pode continuar. Não tenho nenhum mal a desejar a vocês. Jamais. Agora falando sobre aração de terra agradecer ao empresário de Almeida ainda hoje estamos com tratores de aração de terra ali na região do sítio Alto do Ponto. Ainda tem um trator lá fazendo aração de terra no sítio Alto do Ponto que está beneficiando pessoas foram terras que ficou antes que a terra secou e agora está molhada e está sendo concluído. E agradecer ao empresário José Almeida que mandou as caçambas hoje em uma enxedeira para fazer um tapa-buraco lá no corredor ali de Geraldo Pacheco que estava intransitável e a gente pediu a população também pediu e ele mandou e está sendo feito o serviço com nosso agradecimento. A todos vocês um bom dia tchau fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira se Deus quiser.